O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é uma música cantada por você, que chegou o divancinho e me conquistou. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. O amor é tão simples, mas que é lindo que se vê. Basta um sorriso, Deus, vai me fazer feliz Basta um sonho, até eu poder descansar E de merigas em mim, com a doceus Seremos felizes Deus prometeu Deus prometeu